Mais uma edição do Informativo TV Caravelas está no ar. Em Patinga, o homem invade padaria, esfaqueia companheira e foge de mototáxi. Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro na manhã de ontem, em Patinga. Segundo a PM, o homem invadiu a padaria, onde a vítima trabalha e a atingiu com facadas. O crime foi nos fundos do estabelecimento, no bairro Veneza 2. O autor fugiu em um mototáxi e até o momento não foi encontrado. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional. A faca utilizada por ele foi encontrada próximo à padaria e a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital. O estado de saúde dela é estável. A PM informou que o homem tem passagem por homicídio. Centrais sindicais estiveram no Senado para debater as reformas trabalhistas e da Previdência. O senador Paulo Paim reuniu representantes das centrais em uma audiência. O calendário do governo é aprovar a reforma trabalhista no dia 6. O texto não tem o apoio da maioria dos trabalhadores. O senador Paim disse que nem o relator está completamente de acordo com a reforma. Não mudou o texto, mas sugeriu seis mudanças que devem ser feitas por veto ou medida provisória. Não tem lógica. O Senado abre mão do seu poder de legislar e decidir no voto e mandar de volta para a Câmara. Além de criticar pontos de cada proposta, os convidados alertaram para o efeito da combinação das duas reformas. Por exemplo, juntar a jornada intermitente com a necessidade de 25 anos de contribuição para se aposentar. Ou seja, ele pode ser chamado para trabalhar ou não e se o for, só receberá por aquelas horas em que efetivamente trabalhar. Certamente o trabalhador que trabalhar em jornada intermitente jamais se aposentará. Quem vai acumular 25 anos de contribuição trabalhando 3 horas, 4 horas por semana, gente? O Diese alertou que não há um estudo que mostre o impacto social das reformas. Ou seja, quem fica prejudicado com as mudanças. Como é que vai ficar a situação das pessoas que não terão capacidade, por exemplo, de trabalho aos 55 anos, 60 anos? Como que vai se dar a proteção e quem vai ficar excluído da proteção previdenciária e assistencial? Os convidados concordaram que as reformas são desequilibradas, prejudicando os trabalhadores. A FENAFISCO disse que uma forma de aumentar a arrecadação dos que recebem mais seria taxar o ganho de dividendos. Só de dividendos, a estimativa da gente seria de 70 bilhões de arrecadação. Bom assunto para a gente levar para a CPI, viu? 70 bilhões se taxassem dividendos e se taxassem 15% só. Dois pontos foram recorrentes no debate. O primeiro, a previdência rural. Atualmente, o trabalhador do campo contribui de acordo com a produção. Pela nova regra, ele teria de contribuir individualmente por pelo menos 15 anos e se submeter à regra de idade mínima. Os agricultores familiares têm renda. O que não sobra é renda monetária, líquida, para assumir mais um compromisso mensal. Outro ponto foi o papel dos sindicatos nas negociações trabalhistas. O acordado é maior que o legislado. Pelo amor de Deus! Categorias com sindicato fortes vão estar protegidas. E as que não têm sindicato fortes? Uma legislação antissindical que não permite assembleias e coloca interdito proibitório para proibir essas assembleias e proibir as greves, deixa os trabalhadores à mercê das empresas. Milhares de pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. Os repórteres André Rocha e Andressa Guimarães, da TV Senado, contam um pouco mais sobre essa tragédia, que pode ser reduzida se for aprovado um projeto que está em análise no Senado. Onde ele está? Será que está viva? Com fome? Com frio? Pais, filhos, avós e tios de pessoas que por uma razão, ou sem razão nenhuma, simplesmente desaparecem, sem deixar bilhetes de despedidas nem pistas. Quando uma pessoa desaparece, isso tem um impacto em várias esferas da vida de uma família. Pode ser um impacto, por exemplo, a nível econômico, porque às vezes quando a pessoa que desaparece é a pessoa que traz o sustento da família, isso pode ser uma dificuldade. Também as famílias encontram muitas dificuldades psicológicas e psicossociais, quando uma pessoa, um membro da família, desaparece. Débora Inácio mal sabia, mas o dia 11 de julho de 2013 iria mudar sua vida. O tchau do filho Caio Alves se tornou um adeus após tanto tempo sem resposta. A cada dia que passa, as esperanças vão se esgotando, deixando um rastro de destruição. E o que fica é a vontade de saber o que aconteceu e o desafio de aprender a viver com a dor que não passa. A esperança de encontrar ele bem, esse pouquinho, que cada tempo que vai passando vai diminuindo, né? Mas eu espero sempre encontrar ele bem e, acima de tudo, ter uma resposta. Porque essa falta de resposta deixa a gente muito triste, abalado. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, junto com a fotógrafa Marisilda Krupe, chama a atenção da sociedade para esse drama com a exposição fotográfica A Falta Que Você Faz. Esses temas não estão nas nossas famílias, né? Quem não tem um desaparecido na família ou quem não conhece alguém que desapareceu, não toca nesse assunto no seu dia a dia. A gente fala de todo tipo de ausência, violação, todo assunto, mas esse do desaparecimento, ele não é tão comum. Então, a importância de uma exposição dessa é que quem vem aqui vai poder sentir o que as famílias sentem. Divulgar mais o assunto é um primeiro passo para que cada vez menos pessoas tenham de conviver com a ausência. Criado em 2009, o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, deveria servir como banco de dados para todos os casos do país. O problema é que o cadastro não é atualizado e hoje conta com apenas 369 nomes. De fato, no mundo, nos contextos onde o Comitê Internacional da Cruz Vermelha trabalha, é uma constante de ver que não existem dados consolidados ou registros consolidados de dados sobre pessoas desaparecidas. Incomodado com o silêncio em torno desse problema, o senador Cristóvão Buarque apresentou um projeto que prevê a divulgação de fotografias de crianças desaparecidas no horário nobre das emissoras comerciais de TV. Quando eu era governador, começamos a colocar fotos de crianças desaparecidas na conta de luz. E conseguimos encontrar algumas. O que eu quero é que, em vez de ser apenas na conta de luz, ser na televisão, no horário nobre. Colocar fotos de crianças e adultos desaparecidos. Temos muitos idosos desaparecidos. Então a gente precisa fazer com que todos vejam a cara de cada pessoa desaparecida. Veja os destaques da semana no Senado com Glauciene Lara. O plenário aprovou o fim do chamado foro privilegiado para autoridades em caso de crime comum. A proposta de emenda à Constituição segue para análise dos deputados. Você pode clicar no botão aqui em cima para ver como foi a votação. Um acordo permitiu aprovar a proposta de emenda à Constituição que prevê eleição direta para presidente e vice-presidente da República em caso de vacância desses cargos nos três primeiros anos de mandato. A votação foi na Comissão de Constituição e Justiça e a matéria vai ao plenário. Governo e oposição também chegaram a um acordo sobre a análise da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos. Na última reunião, o senador Ricardo Ferraço fez um resumo do relatório. A votação está marcada para a próxima terça-feira. E você, já se vacinou contra a gripe? A campanha nacional de imunização contra o vírus influenza termina na próxima semana. Confira a reportagem. Neste centro de saúde em Brasília, o movimento é grande em busca da vacina contra a gripe. Essas pessoas só puderam se imunizar porque o Ministério da Saúde prorrogou a campanha até o dia 9 de junho. O Paulo é professor e para ele a vacinação é novidade. Os professores se tornaram público-alvo da campanha este ano. Ele tinha perdido o prazo e agora está aproveitando a prorrogação. Algo inédito que está sendo colocado à disposição da gente é muito importante. É uma reivindicação também antiga da categoria. Então, é importante. Também está imunizado contra o vírus da gripe o seu Niemeyer, de 89 anos. Estava viajando e foi por isso que eu não tomei a vacina. Mas logo que me liberei já vim cumprir porque todo ano eu vacino. É importante que a população se vacine nesta época do ano, porque a vacina só faz efeito no organismo 15 dias depois. Por isso, a campanha do Ministério da Saúde acontece antes do inverno, período de maior circulação do vírus influenza. Nós queremos fazer um apelo a toda a população, a todo o público-alvo que compõe esse público que receberá a vacina da gripe. A vacina é extremamente eficiente, segura e eficaz. Desta maneira, não há, em hipótese alguma, qualquer motivo para que a população não venha até as unidades básicas de saúde se vacinar. Com 60 milhões de doses da vacina, o Ministério da Saúde espera imunizar 90% do público-alvo, que são pessoas vulneráveis às complicações da gripe. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, puérperas, professores, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis. A vacina protege contra os três subtipos mais graves do vírus da gripe e está disponível nos postos de vacinação em todo o Brasil. Esta foi mais uma edição do Informativo TV Caraventos. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri